Olá meu povo querido, meu povo e minha prova, vocês todos estão sempre seguindo o Fitocast, aquele podcast que fala sobre saúde, fitoterapia, sobre tudo que é natural, sobre tudo que é legal pra gente ter a saúde e é claro né Indrigo, hoje o nosso super convidado, meu super e melhor co-host do mundo, hoje é meu convidado aqui, hoje eu vou explorar ele um pouquinho pra gente falar sobre a questão hormonal e a gente sabe que saúde não é uma coisa que sai assim do nada, se não chuta uma moita, cai saúde, é construção né? Sim, saúde ela começa na gestação, se você for ver o material que a gente é construído é o que vai determinar a nossa saúde, da mesma forma como um carro vai ser bom se você sabe o material que ele foi feito, o motor que foi feito e é isso que vai fazer a diferença, não é só a beleza da lataria né, então a qualidade de cada átomo, de cada molécula conta e isso começa lá na gestação, no cuidado dos pais, no fazer o namoro, nas condições e tudo isso é ali que começa na verdade. É ali que está a semente. Doutor Henrique Prevedelo, médico nosso querido, já que cliente praticamente né, o que é quarto, quinto podcast que a gente está fazendo já, é uma coisa bem doida e hoje nós vamos falar sobre hormônios, o que são, para que servem, porque eles aumentam, porque eles diminuem, como é que a gente aumenta de maneira natural, quando que eu faço reposição, tudo isso é tema da nossa conversa de hoje, mas antes da gente começar a falar sobre o tema, quem é o Endrigo, para quem ainda não te conhece. Quem não me conhece, eu sou doutor Endrigo, eu sou especialista em acupuntura, pós-graduado em notrologia, medicina funcional integrativa e também lido na parte de longevidade saudável e estou aqui hoje para a gente discutir um pouquinho né, sobre o que é essa dita da longevidade saudável, porque todo mundo quer ter longevidade, mas se não cuida da saúde, vai ficar mais tempo caquinho, e não é essa a ideia né, a ideia é que aproveite uma aposentadoria com saúde, com disposição, só que para a gente ter essa saúde, isso é um investimento e esse investimento vem sempre antes, então se você tem aí 10, 15 anos, 20 anos, é a hora de cuidar da saúde da aposentadoria agora, ah, mas eu já tenho 60 anos, 70 anos, ainda dá tempo de segurar a saúde para 120, se for o caso, que é o que já se fala nas novas medidas de projeção de longevidade humana. Inclusive, eu escutei uma pessoa falar uma coisa esses dias que é muito triste de ouvir de alguém, ela falou assim, eu prefiro ter história do que ter saúde, sabe aquela coisa do, eu vou beber, eu vou me arrebentar, vou ter noite virando não sei o que, para depois poder contar as minhas histórias, exatamente este cara que com 51 anos teve um infarte, fulminante e acabou com a vida dele, sabe o que é duro? A coisa mais triste que eu vi nesta cena de vida, foi o piazinho dele ali no enterro caldo. Você sabe que a gente lida com morte, a gente lida com saúde, a gente está com isso, não tem como, né? A pessoa que trabalha com saúde, ela acaba, eu não diria perdendo a sensibilidade, mas a gente acaba tendo uma tolerância maior a lidar com esse tipo de situação. Mas aquele momento, aquele piazinho, o cara abraçando o pai assim, no caixão e passando a mão, aquilo ali doeu demais. Então, para a gente pensar saúde, a gente tem que pensar que a saúde não é só você, é todo um contexto, porque um pai de família como este, que se vai, ainda mais ele que era rimo ali de família, ele desestrutura toda uma família, ele desestrutura toda uma unidade ali, né? E a gente tem que começar a pensar nisso muito mais cedo. É, pois é. E você sabe que eu tive um baque de vida desde quando eu tive o meu filho. Eu acho que quem tem um filho é a ficha que cai, né? E aí a ideia é, o que eu vou deixar para o futuro? Que história eu vou contar para o futuro, se eu só fiz coisas engraçadas, mas eu fui um bonachão, né? E qual que é o valor, a virtude que eu passo para frente, e que de fato faz a minha existência ser sentida em gerações para frente? Eu conheço pouquíssimas histórias do meu tatatataravô, né? Mas eu sinto hoje que as virtudes dele estão nas minhas veias, estão na minha consciência, por quê? Porque eu sei que meu pai tem virtudes, meu avô teve virtudes, meu bisavô teve virtudes, e ele veio, recebeu isso de alguém. Agora, teve coisas engraçadas? Teve tropeços na vida? Quem nunca, né? Quem nunca. Agora, transformar a vida numa história só de tropeços, né? Dessa forma, aí, poxa, não, tem muito mais coisa que a gente pode deixar para frente. Eu escutei um pensamento esses dias, que inclusive virou um post meu, que foi assim, escreva uma história de vida que lá no final, os teus descendentes não têm vergonha de contá-la. Cara, eu achei isso sensacional, de uma potência, de uma força. Bom, como hoje o nosso tema aqui é hormônio, me parece que quando a gente fala a palavra hormônio, é tipo perguntar para uma pessoa se ela ama alguém. Todo mundo vai dizer, sim, eu amo. Mas quando você pergunta o que é o amor, a coisa começa a ficar complicada, porque a pessoa começa a se mexer na cadeira e ela fala, então, não sei exatamente o que é. O hormônio me parece uma coisa muito assim, né? Todo mundo sabe o que é, em tese, mas quando a gente vai sentar para perguntar o que é, nem todo mundo sabe explicar. Então, o que é um hormônio? O hormônio, eles são substâncias produzidas por nossas glândulas, né? E existem diversas glândulas, existem diversas formas de hormônios, que são comunicações entre as células. Normalmente, eles são moléculas de comando, né? Você vai mandar uma mensagem. Eu sempre vou bater aqui nas nossas discussões e conversas que o nosso corpo é como se fosse um reino. A forma de um imperador deste reino, e eu falo imperador como nossa consciência mais elevada de todas, os ministros como se fossem nossos sentidos e nossos pensamentos. Como é que ele comunica um órgão longe? Então, ele manda uma carta e aquilo vai voltar uma resposta. O hormônio não é diferente. Ele é uma sinalização como se fosse uma ordem de serviço para algum órgão, né? Um órgão público, um órgão físico. Ele vai pedir uma produção de mais energia, menos energia. Como é que está a situação aí dos recursos? Estão bons? Como é que está o estoque? Estão bons? Como é que está a temperatura? Está boa? Como é que está a felicidade aí? Está bom? Então, ele vai recebendo essas informações e ao mesmo tempo que ele vai mandando adaptações. Hormônios, em termos práticos, no nosso corpo são isso. Mas a palavra hormônio significa este equilíbrio. São equilibradores. São eles que vão dizer ao nosso corpo que está se os recursos naturais do meu ambiente, de tudo aquilo que eu seleciono para pôr dentro do meu corpo, se eles estiverem em equilíbrio, você tem matéria-prima para construir coisas refinadas, moléculas refinadas. E o fato de você conseguir produzir moléculas tão refinadas como essa, sinaliza abundância para o resto do corpo, dizendo, ah, então eu consigo investir na próxima geração, eu consigo ter um filho. Então, o homem vai ter libido, a mulher vai ter libido, a mulher vai ter os ciclos, o homem vai ter a sua força. Aí vem aquilo que a gente fala sobre a masculinidade, aquela coisa exibicionista, ao mesmo tempo vai dar a forma física para a mulher, porque daí torna mais atraente, a energia, a temperatura, o coração batendo, tudo isso é controlado por hormônios. Que massa. Você sabe que eu me lembro agora de um professor incrível que eu tive na faculdade, que ele dizia assim, se você não souber explicar de uma tal forma que a sua avó não possa entender, você é uma porcaria de um explicador. E eu estou dizendo isso por quê? Porque esse exemplo que você traz, eu não sei se você tem noção dessa didática que você tem, de como, cara, eu estava aqui pensando, como é que ele vai explicar isso, de repente vem, putz, olha um reino, o cara daqui tem que começar a conversar com o cara de lá, bicho, eu tenho uma criança, entende o que você falou. Ah, é legal. Que fã de bola, parabéns para a sua didática. O que é feito o hormônio? Tem hormônio que é peptídeo, tem hormônio que é só um aminoácido. O aminoácido já funciona como um hormônio. Quando esse aminoácido funciona como uma sinalização entre células, ele tem o princípio de hormônios, principalmente se são de órgãos longe. Se eles funcionam para sinalização de neurônios, ele tem o nome de neurotransmissor. Então, às vezes, um peptídeo, ele pode ser, ter dois comportamentos, entende? Alguns hormônios são proteicos, ou peptídeos, ou aminoácidos retrabalhados, que é o caso do hormônio da tireoide. Você tem a tirosina, a tiroxina, a formação de moléculas dessa tirosina, e você daí coloca o iodo e ele passa a ter uma função que eu digo assim, o T3 que é o hormônio de verdade. Sim. O T4, que, interessantemente, é a mesma molécula do T3 com um iodo a mais, ele desativa... Por isso, T4, a função. É, tetraiodro, né? Que massa. Tiroxina. Quando você tira um iodo, esta molécula vira para... Eu falo que ela é uma fagulha. Ela está pronta para liberar a energia. Quando isso chega na célula e sinaliza a célula, ela fala para todas aquelas moléculas de energia que a gente chama de ATP, né? Adenosina trifosfato. Pode explodir. E é ele que vai ser aquela fagulha ali que vai sinalizar. Então, o funcionamento da célula depende desse T3. Enquanto ele está T4, não, não funciona. Ela tem que ser convertida em T3, né? Por uma enzima, lá no tecido. E a tireoide, ela produz, então, como peptídeo, ela vai fazer isso. Mas tem hormônios que são a base de esteroides, que são o colesterol. Este colesterol, ele vai ser a molécula mãe para a pregnenolona, progesterona, DHEA, que é a epiandrosterona, testosterona, estradiol, estriol, estrona, cortisol. Caramba! Mas, meu, você está falando do colesterol que o pessoal fala que é ruim? É. Que a gente tem que arrebentar, botar estaquina e tal. Que tem que jogar lá para baixo. Eu acho que as pessoas se confundem, que culpam o coitado do colesterol, que detectou que a pessoa está precisando de sinalização de nutrientes, de reposição, de conserto. Uma coisa que eu acho que poucas pessoas sabem, que o colesterol, ele é um estabilizador da membrana citoplasmática. A célula tem um monte de gordurinha e fósforozinhos lá. Aliás, a membrana celular é gordura. Tudo isso que a gente conhece, boa parte, é gordura. E quem estabiliza é o colesterol. O colesterol ajuda a estabilizar isso. Então, quando começa a ter células que se rompem e morrem, o que o corpo faz? Opa, será que elas não estão explodindo porque está faltando colesterol? Produz mais colesterol. Só que isso, quando uma célula explode, ela pode ser um evento inflamatório, pode ser um evento de uma infecção, ela pode ser lesões, mas ela depende também de uma reconstrução da membrana. Então, o fígado que vai produzir o colesterol no intuito de proteger. Tem muita gente que acha que o colesterol vem da comida. Presta atenção. Ele também vem, mas olha a quantidade, veja a diferença. 20% vem da alimentação. 80% é feito pelo açúcar que você ingere. E não é nem pela gordura. Gente do céu. É, pois é. Ele é a função glicogénique de foie. O cara que descobriu isso foi um francês chamado Claude Bernard. Sabe como é que Claude Bernard descobriu isso? Ele estava trabalhando com coelhos. Sim. E ele deu... Eu não sabia que era ele. É, ele deu lá uma quantidade X de alimento pro coelho e ele mediu o açúcar no sangue. Pô, tem açúcar no sangue e tal, colesterol e tal. E aí ele foi lá e tirou essa alimentação e mediu de novo, pois estava lá o danado do açúcar de novo. Ele falou, uai, como é que esse troço está ali se não é via da alimentação? Aí foi que ele descobriu a função glicogênica lá do fígado e essa função de produção de colesterol. Cara, que incrível isso. É. Não, e o nosso fígado, o nosso organismo como um todo, aquela molécula chamada DNA tem cada segredo que é incrível. Eu falo que ele é um livro de... manual de como deve funcionar este reino, né? Só que, diferença, cada casa, cada célula tem o seu manual e cada um se especializa num capítulo. Então o cérebro vai se especializar na transmissão de informação, o coração vai se especializar na contração das fibras musculares, o fígado vai se especializar na filtragem, em destoxificação, mas é o mesmo livrão, a nossa constituição chamada DNA. Que top, cara. E assim, eu quero só que você volte num assunto... Vamos lá. Porque eu acho que é bem legal a gente ter essa diferenciação. Você falou assim, que a estrutura química é muito parecida quando ela é um hormônio e quando ela é um neurotransmissor. Só divide isso de novo pra gente, pra ficar bem objetivo, porque pode ser que tenha passado desapercebido em algumas pessoas. Porque tem hormônio que tem função de neurotransmissor e tem neurotransmissor que tem função de hormônios. Qual é a diferença dos dois? A diferença é que o neurotransmissor, ele tem uma função de chegar no receptor e mandar a sinalização e essa sinalização ser transmitida ao longo de membrana. De membrana do neurônio. E não é uma sinalização que vai conversar com moléculas dentro, com o DNA. Um hormônio, ele tem uma... ele chega no receptor e ele é como se fosse chave fechadura. Não adianta ser uma chave diferente da fechadura. Não abre, não conecta. Perfeito. Existem formas de você enganar essa chave fechadura? Este que é o problema, mas a gente chega lá depois. Quando o hormônio encontra sua fechadura e ele se conecta e liga isso, esta conexão vai desempenhar um efeito cascata, em cadeia, que vai conversar com aumento de transcrição de setores do DNA, aumento de transcrição de produção de algumas proteínas dentro de algumas células. E é por isso que você tem um efeito como se fosse uma ordem de serviço. O hormônio tem essa característica. Parece que ele é uma ordem de serviço e a célula entrega aquilo e joga na circulação. Quem mandou a ordem de serviço vai detectar o aumento na circulação e vai falar, você fez um bom trabalho, pode parar. Que são os mecanismos de feedback. Você já produziu o que eu precisava, não precisa, pode diminuir. Por quê? Porque os órgãos têm uma capacidade máxima de produção. Não adianta a gente produzir adrenalina e falar, nossa, é bom para a hora da energia. E a adrenalina é um hormônio neurotransmissor. Só que se eu exijo mais, se ele não estiver em reserva, se ele não estiver guardado, não vai ter o efeito. E se conseguir, ainda pode dar o efeito contrário, paralisa as pernas, derruba, a pessoa faz xixi na calça e paralisa, que é o descontrole, no momento em que se precisa. E é por isso que você tem que conversar com o médico quando você vai mexer com o hormônio, que não é tão simples enquanto você imagina. Porque a gente pensa assim, hormônio é um negócio muito sério, muito sério. E a gente tem que entender como tudo funciona. E imagine eu e você, se a gente resolve comprar testosterona agora. A gente vai lá na farmácia, se eu não tiver uma prescrição médica com indicação, você não consegue comprar. Mas uma menina de 12 anos vai comprar um contraceptivo, a base de hormônio que vai mexer no sistema dela, e ela não precisa disso. Aí eu me pergunto, o quão fofinho tem que ser o hormônio para você dizer que ele tem que ter prescrição médica? Porque a gente já sabe que em tese você deveria passar para um médico, para uma médica, que vai dizer, criança, o que você está precisando? Qual a sua necessidade? Será que mexe? Será que não mexe? Será que é... E a gente vai lá. Outro exemplo que... Outros dois exemplos que eu dou, que são bastante clássicos, que são hormônios. Melatonina e vitamina D. O cara compra a quantidade que quiser, ele toma a quantidade que ele quer, sem que ninguém impeça ele de fazer isso. Gente, é hormônio. Hormônio é um negócio sério. Olha o que o Henrico está falando aqui. Porque existe um comandante que manda uma mensagem para um executor, mas também tem a contra-mensagem que esse cara vai dizer, será que ele fez o que eu mandei ou não? Imagine que aqui no meio do caminho eu crio uma barreira que essa comunicação fique falha, vire uma bagunça. Porque quando a gente fala, por exemplo, dessa questão do uso das estatinas, veja, isso aqui não é uma crítica no sentido desmedido contra a medicação nem nada disso, nem contra quem prescreve. Cada um faz o que pode fazer dentro das suas atribuições. Mas o que às vezes a gente não pensa, é que quando eu forço um mecanismo como esse que está sinalizando um aumento, e eu forço ele baixar sem regular o que está causando aumento, a gente pode descompensar a coisa toda, vira uma bagunça. E é isso que é uma crítica minha, mas isso é meu, não é ainda compartilhado, e é uma coisa que eu estou vendo ainda com colegas e experiência, porque existe um trabalho que ele fala assim, dois grupos pegaram a questão da vitamina D e a gente, eu acho que discutiu isso até num podcast anterior, porque quando eles fizeram a exposição ao sol de um grupo e o outro fez suplementação de vitamina D, os dois tiveram aumentos nos níveis de vitamina D, o que foi excelente, o que deu resultado, só que o que tomou sol, baixou colesterol, o que tomou vitamina D, não. Olha que relação interessante. E aí? Ah, só porque não se conhece o mecanismo de feedback, não significa que ele não funcione. A vitamina D, ela é uma ramificação de precursores do colesterol. O precursor, ou ele vai para colesterol, ou ele no meio do caminho se encontrar luz, vai virar a vitamina D. Há algo, alguns já especulam o que seja, que quando você produz a vitamina D, ele fala, opa, com o sol, dá para fazer o feedback e falar, pode parar que já temos a vitamina D aí, está tudo ok. Mas aqueles que prepararam a molécula para produzir o colesterol, não encontra impedimento para produzir colesterol, colesterol, e ainda entra a vitamina D sem a produção do sol, sem entender se aonde está esse feedback, a pessoa não deixa de produzir o colesterol com bastante vitamina D. Então, é assim, é algo que está em estudo, é algo que ainda é especulação, mas quem que vai atrás dessa informação? E aí que está. Não interessa muita gente saber isso aí. E aí, como é que fica? Quem que vai atrás? Quem que não vai atrás? Como que faz? Tome o sol e veja se diminui o colesterol. Simples assim. Simples assim. Que é um dos pontos que a gente trabalha muito na fitoclínica, que a ideia do que fez esse DNA surgir da fitoclínica, foi exatamente provocar nas pessoas esse despertar em relação ao que é natural, para que a gente possa entender que dá para fazer aquela regulação, porque o corpo é muito complexo, o sistema é muito complexo, e o hormônio não aceita discussão, não aceita diálogo. Ele tem o que ele precisa ou ele não funciona, é simples assim. E muitas vezes, só de a gente dar para o corpo aquilo que ele precisa, faz com que esse sistema regule. Assim, apenas por curiosidade, você tem ideia de quantos hormônios a gente tem, mais ou menos? Conhecidos? É, em média, mais ou menos, porque eu sei que só de neurotransmissores são mais de 100, então o hormônio tem que ser muito mais. É, porque daí também tem as fases de transformações, que pode ser que tenha receptores, que nem o DHEA, que é entre a progesterona e a testosterona, veio depois o conhecimento da utilidade dele, e que existem receptores específicos para ele. Mas existem transformações e estágios que ainda não se sabe muito. Mas, então, hoje eu chutaria, é um número meio, é uns 300, 400, por aí. É bastante coisa, porque daí a gente sempre pensa assim, é que nem, vou voltar de novo na questão da estatina, porque a gente sempre pensa assim, baixa o colesterol, ok, mas existem várias outras estruturas, como os hormônios, que também dependem dessa gordura, que também dependem desse ácido graxo, que a gente está, de certa forma, dispensando, mexendo nesse sistema. Porque eu acho, quando a gente fala muito do antifrágil, o processo da antifragilidade, um dos sete pontos da antifragilidade, que é o número dois, é o chamado intervencionismo ingênuo. Que é aquela intervenção que você faz, achando que vai ter um resultado A, mas dispensando todas as consequências que aquele resultado traz. Então, por exemplo, a pessoa toma lá um remédio para baixar a acidez do estômago. Ah, estou com uma gastrite. Mas a pergunta não deveria ser por que você está com a gastrite? Exatamente. Aí o cara toma um antiácido, ou alguma coisa, um inibidor de bomba de prótons, e ele não para para pensar que isso vai fazer com que ele não tenha mais absorção do ferro direito, a sua B12 vai estar comprometida, aumento de bactérias no intestino, aumento de fungo no intestino. Ah, vamos fazer um antibiótico. Gente, não é tão simples assim. Eu briguei esses dias com a minha dentista, briguei assim, entre aspas, porque a gente se dá muito bem. Mas eu fiz um procedimento, e foi um procedimento que tem um potencial inflamatório. E ela, como profilaxia, ela me deu um antiinflamatório. Daí eu falei, mas pode deixar que eu vou fazer. Vou fazer um cravo, vou fazer um bochecho aqui com tomilho e tal. E ela falou, não, usa o antiinflamatório. Não, eu não vou usar. E de fato não precisou. É possível que se eu tivesse inflamado, ela ia jogar na minha cara. Tipo, eu falei e tal. Mas infelizmente eu acho que a gente acaba fazendo muitos procedimentos na boa intenção, mas esse boa intenção acaba gerando problemas. Como você falou agora do T4 e do T3. Se a gente for pegar a melatonina, por exemplo, a gente tem receptor em todas as células do corpo, a melatonina. Se a pessoa toma a melatonina, veja o ciclo natural dela, cérebro faz o que ela tem que fazer, dispara para o corpo. Se eu faço o processo inverso, eu mexo com o hipotálamo do cara que vai dizer para o meu cérebro produzir menos, eu vou inibir, que é o que você faz quando você usa o hormônio. Você atrofia o eixo de produção. E aí que é o feedback negativo. Isso acontece também com testosterona. E por isso que não dá para sair passando testosterona em doses super fisiológicas, porque você inibe e entra lá a gônada do indivíduo e entra em processo de atrofia. Literalmente, né? Porque fica pequenininho, inclusive. E daí a pessoa fica dependente da testosterona externa. Agora, para quem que você vai dar uma testosterona externa de fato? Para quem não está produzindo, que já se mostrou incompetente, um organismo que está incapaz de produzir a sua própria, você mesmo dando os seus precursores. Tem o colesterol, tem o ferro, tem o zinco, tem o magnésio, tem as enzimas, tem a proteína, tem tudo. Está tudo pronto para fazer testosterona e não está produzindo? Ah, vamos passar. Aliás, pegando já um ganjo no que você está falando agora. Hoje a gente está, pelo menos eu tenho acompanhado assim, num processo muito mais evoluído em termos de conhecimento, na área médica, na área nutricional, farmacêutico, enfim, a galera que trabalha na área de saúde. Me parece que hoje a gente já tem muito mais conhecimento em relação à questão do hormônio. Está muito mais disseminado, por exemplo, o uso ou a reposição hormonal. A minha pergunta para você é, quando é que a gente, como é que a pessoa sabe, em que momento que ela vira a chave, dizendo, cara, eu acho que eu preciso procurar um médico. Para buscar a questão hormonal, orientação. Existe um entendimento que isso, na verdade, deveria ser sempre e deveria ser verificado para todos os profissionais médicos saberem lidar com isso, mas, infelizmente, a gente ainda lida com muito preconceito. Porque confunde-se o que é hormônio de fármaco com efeito hormonal. E aí que vem um preconceito muito grande, porque o hormônio, nós somos feitos para funcionar com hormônio. O fármaco hormonal, ele imita o hormônio, mas ele é como se fosse uma pessoa fantasiada entrando na tua casa dizendo que é tua avó. Na verdade, é o lobo vestido de vovozinha. Isso fica mais claro se a gente colocar da seguinte perspectiva. Os hormônios, principalmente os esteroides, eles são feitos para promover a próxima geração. Você vai ter libido, vai produzir ciclo, nas mulheres vai ter o ciclo menstrual, vai fazer ovulação e vai permitir a criação de um ser vivo por causa disso. Misturando as sementinhas lá, né? O que o anticoncepcional faz? Ele não é um hormônio? Sim. A menina lá dos 12 anos... Mas ele imbe. Você estava falando disso, é. Mas espera aí. O que está acontecendo? Ele não é um hormônio. Ele é um fármaco com o efeito de chegar naquele receptor, grudar ali e impedir que o seu hormônio faça o efeito naquela fechadura e que, de fato, abra. Então, ela fica ali interrompendo o ciclo natural. E este que é o problema. porque daí o corpo da célula da menina vai produzir outro receptor dizendo, poxa, não estou recebendo a ordem. O que está acontecendo? Vamos ver se eu preciso fazer mais receptores. Daí ela fica cheia de receptor. E você vai tampando cada vez mais até a hora que não dá mais para ela produzir receptores e a pessoa, daí, resolve ter um filho. Tira o hormônio. Vai... Leva-se um tempo para limpar o organismo daqueles receptores, reciclar os receptores, produzir os receptores. Mas é aquelas células lá já atrofiaram, já produziram, já não está mais legal. Daí a pessoa tem problemas, tem dor de cabeça, tem alterações no corpo, aumenta peso, desregula, vem tudo desregulado, com sangue muito mais do que era planejado, não vem fertilidade. E aí, como é que foi? De quem que é a responsabilidade? Esse é o grande problema. Eu falo sempre nessa mesma linha quando as pessoas começam, por exemplo, a usar os famosos energéticos, né? Que não energiza bosta nenhuma. Desculpa a palavra, mas é a grosseria. Mas é que às vezes dá indignação de você ver uma indústria vendendo uma coisa com um nome que não é o que é. Você bloqueia um receptor que não deixa o corpo entender que ele está cansado e aí a pessoa tem um efeito rebote depois violento ou, às vezes, é pior do que isso, porque esse receptor não foi capaz de ler o que está acontecendo e ele continuou trabalhando como se nada estivesse errado. Lá, no final das contas, você lesionou uma célula, a pessoa envelheceu mais rápido, criou uma resistência insulínica, um negócio violento ali que acabou trazendo um prejuízo maior para aquela pessoa, né? Então, assim, minha pergunta para você é com que idade seria legal a gente começar a fazer exames para ver como é que estão os nossos hormônios? Eu diria que é após o pico hormonal, que é lá pelos 35 anos. Então, ali, nessa idade, dependendo da disposição da pessoa, ela ainda pode levar isso para uns 40. Mas se ela está com 35, já está se sentindo caindo o ânimo ali, fazer esses exames. E quais são os exames? Verificar se, primeiro, os precursores estão ok. está fazendo uso de vitamina, está com proteína suficiente, está com os hormônios, eles estão me dizendo que a coisa está difícil de ser produzida. Eu fazendo os exames certos e detectando esta orquestra, ou ela está desafinada, ou ela está com poucos instrumentos, eu falo assim, não. Pode dar. Aí eu vou ter que reforçar. Entende? É uma orquestra, né? É legal isso. Eu acho isso fabuloso. Desculpe cortar você aqui, eu acho isso fabuloso. É professor, ouvindo você, a didática, ela pega você e fala, olha o exemplo. Continue, desculpe. Então, dessa orquestra, quando ela começa a ficar fraquinha, desafinada, ou faltando instrumentos, eu tenho que ceder para esse corpo a matéria-prima para ele verificar. E aí que é o primeiro estágio, na verdade, de você ver se você... Tem muita gente, por exemplo, chega lá no consultório com a vitamina B12 lá embaixo, lá no pé, memória ruim, indisposição, e a testosterona lá embaixo e já vem com a testosterona e não vem com a dita da B12. A B12, ela deveria ter vindo antes da testosterona. Concordo. porque lá no sítio de produção da testosterona vai ter um funil que vai depender de vitaminas e B12. E a gente sabe, né, que se não tem B12 o suficiente, a gente também desconfia da B9, que não está muito funcionante. E se não está comendo coisas que tem B12, vai ter provavelmente falta de algumas proteínas, porque não? Vamos verificar. E daí ela chega lá com a testosterona ou com o hormônio, vamos dizer, o estradiol, a progesterona, enfim. E o mecanismo da pessoa está atrofiando lá. Por quê? Porque não tem o mecanismo de produção e ela vai se tornar dependente. se já se sabe que a pessoa não tem competência, capacidade de produzir aqueles hormônios, não vejo problema, mas você está encurtando processos que, inclusive, você veja, o nosso corpo, ele gasta energia para produzir hormônio. Ele gasta... Sangue é a molécula mais cara em termos de caloria, de tanta transformação que tem que fazer, gasta energia. Fazer sangue é precioso. Fazer uma testosterona é tão precioso quanto. E daí você dá testosterona e todo aquele mecanismo de gasto de energia. Daí a pessoa está querendo emagrecer, está querendo ficar formosa, tudo, e não está prestando atenção nisso. Lógico que são calorias diferentes, né? Eu estou aqui dando um... exemplo só, mas o processo que o corpo precisa para desenvolver a testosterona, ele precisa ter progesterona. Homem também precisa de progesterona para ter qualidade de pensamento e cérebro e calma. Homem também precisa de DHEA e aí esse vai ser um precursor da testosterona. Se eu dou testosterona e falo para o corpo assim, não precisa mais fazer esse eixo de produção, eu posso inibir esses processos. Depende do organismo, nem todo mundo vai responder dessa forma, óbvio, mas se eu não tiver atento a estas cascatas de consequência, eu vou achar que ele é lindo e maravilhoso e não tem consequência nenhuma. Exatamente. E não é bem assim. Estava ontem falando numa live a importância, por exemplo, do magnésio. Se a gente for pegar os neurotransmissores, que são mais de 100, 100% deles tem magnésio e B6. 100%. A formação de todos eles é magnésio e B6. Aí você vai pensar assim, poxa, essa pessoa está triste, está depressiva, está para baixo, está sem energia, a memória não funciona, não sei o que, não sei o que. Aí você vai olhar o exame dela, você vê que o magnésio dela está lá no pé. Você faz ali um exame para ver como é que está as vitaminas da pessoa, B12 está lá embaixo, B3 está lá embaixo, B8 está lá embaixo, B9 está lá embaixo, B12 está lá embaixo, como que essa pessoa veio pensar, aí não adianta você tacar um remédio no cara, que aquilo que você falou antes faz muito sentido. Eu vou usar uma medicação que trabalha com inibição e recaptação de serotonina. Tá, beleza, mas não tem serotonina para recaptar. Adiantou alguma coisa? Não tem nada. Tem que produzir serotonina. Isso é a coisa mais óbvia do mundo, em tese, né? Em tese. Em tese. Porque a gente vai pensar assim, eu preciso dar o input para aquele corpo poder produzir. Então, eu sou muito partidário, pelo menos na linha da nutrição, de se fazer todo o procedimento necessário para limpar o receptor, regenerar o receptor, melhorar a mitocôndria, dar um input na produção. Por exemplo, a gente tem aqui o Testo Mais, que é um suplemento específico para melhorar essa parte de produção de testosterona. E, às vezes, acontece, a pessoa realmente não tem mais condições de não produzir mais, sei lá, por idade, por insuficiência glândular, não sei, alguma coisa pode estar acontecendo lá. Uma esterectomia total em que a mulher tira o ovário e o útero 100%, cara, não tem mais glândula para produzir, não dá, tem que fazer a reposição. E a pessoa que a gente vai buscar é o médico, né? Daí, qual que é o cuidado que eu oriento hoje meus pacientes e as pessoas que vêm para a fitoclínica, tem que tomar cuidado que existe uma força muito grande para que você use o remédio com efeito hormonal, o fármaco com efeito hormonal. Mas, eu não vou por esse caminho. Existem indicações? Existem. Mas, eu acho, na minha opinião, que elas são muito limitadas. Por quê? Porque o hormônio é insubstituível. Concordo. Entende? Existem moléculas que, eu gosto de dar o exemplo do etnil estradiol que é muito usado como anticoncepcional hormonal oral que, para ele usar o estradiol, existe uma molécula de etnil que o corpo consegue tirar e fazer. Ah, não, mas tem o estradiol. Olha como a gente consegue. Mas o etnil é tóxico. E aí? E aí, faz o que com ele? E enquanto ele está conectado, ele também pode chegar na chave. Mas o efeito não é do estradiol igualzinho. E aí? E daí a gente vê pessoas hipercoagulando, fazendo efeito trombótico, que é o que aconteceu nos anos 60. Também tem as progesteronas sintéticas, as progestinas que se chamam, que a progesterona é a progesterona. Existem sintéticos que conseguem imitar exatamente a molécula do nosso corpo. Estes são os bioidênticos. Que é uma coisa que eu já quero que você fale também. Então já vou emendar. Já falou do fármaco, eu já ia puxar na sequência já. O que é o hormônio bioidêntico? Aliás, como é produzido isso? Fora do corpo. Tem plantas que nem o soja e tem a diócea. Diócea. É uma planta que tem no México que tem uma molécula muito parecida com o colesterol, que ela é a base da transformação da sintética pro bioidêntico. Não falam que o soja tem efeito hormonal. Nunca ninguém conseguiu mostrar isso e se conseguiu mostrar, o corpo consegue produzir e desproduzir e inibir conforme vai produzindo. Um corpo saudável, né? Por isso que algumas pessoas têm algum preconceito às vezes com alimentos à base de soja, mas existem essa outra planta que agora não me lembro o nome, tem lá no México e eles usam este lípide que é a base do hormônio bioidêntico. E eles reconstroem isso por, acho que nanotecnologia, não vou saber se é também bactérias, código genético e tudo mais, eu sei que inclusive é de origem vegetal por esse processo, né? A gente tem no óleo de linhaça os fitoestrógenos. Sim, eu não sei se pode ser até inclusive colocado nessa nessa questão, porque quando eu estudei eu estudei com essas duas moléculas vindo da do soja e dessa planta mexicana que não lembro. E ele é exatamente igual às nossas moléculas produzidas do corpo humano. Então, a diferença, o corpo não consegue diferenciar. ele não sabe o que é um e o que é outro. Para se ter ideia como é que funciona, imagine que eu pego essa minha mão esquerda e eu coloco ela num molde e afundo ela numa argila e quando eu vejo essa argila ela vai ter o formato e é só essa minha mão que ela cabe. A minha mão direita é igualzinha, mas se eu tentar encaixar não vai. E é isso que a gente vê dentro dessa bioquímica que a gente chama de levógero e destrógero. Então, a engenharia biomolecular destas empresas eles sabem da diferença que tem assim. Só que quando você produz a forma sintética farmacológica você está tirando às vezes de outros elementos e está produzindo as duas. Tem jeito de purificar? Tem. Alguns são mais seguros que outros. Qual? Eu não ponho a minha mão no fogo. Eu não sei qual que é. É muito mais caro geralmente. Só que um eu posso dizer ah, esse funciona mas esse aqui pode ter um efeito inverso. Ele pode prejudicar o corpo tentando destruir aquela molécula por não reconhecer ele pode inflamar. Por quê? Porque ele não está captando e aquilo está sobrando dentro do organismo. Vai para onde? Não sei. Ele pode inclusive interferir nas interações entre uma célula do sangue ou outra causando coagulação. E aí? Por isso que às vezes a gente tem o preconceito do hormônio o médico tem preconceito de falar reposição hormonal por quê? Porque às vezes não entende a diferença de um e do outro. Mas a progesterona por exemplo a progesterona bioidêntica ela é anticoagulante. As progestinas orais elas são coagulantes procoagulantes podem causar trombose. E aí? É vantagem o bioidêntico então? Sim! Porque o corpo está preparado para inclusive se tiver em excesso desfazer ela. Entendi. o outro não. E é esse que é o cuidado que a gente tem. É por isso que eu sou a favor do uso quando for usar usar o bioidêntico com muito mais segurança e não é efeito anabólico. A gente fala muito disso, né? Tem gente que acha que é bomba. É. É restauração dos níveis fisiológicos. E mesmo aquele que você acha que é bomba tem gente que acha assim não, se eu tomar não é assim gente não é assim. Esse hormônio ele só vai facilitar um circuito que já tem que estar funcionando bem para você poder ter aquela musculatura. Então o cara que faz atividade física intensa lá o cara precisa de dois mil de testosterona dois mil e quinhentos de testosterona atendi uma mulher essa semana com dois mil de testosterona mas é fisiculturista. Sim. Como é que você vai fazer naturalmente chegar a dois mil? Não chega não tem como. Então ali tem que ter só que assim disciplina alucinante uma hora e meia de cardio todo santo dia para fortalecer ela faz todo um cuidado com o fígado exame a cada dois meses então é coração fígado cérebro pele de um cuidado absurdo só que a pessoa que está olhando de fora está olhando só o músculo ele acha que o músculo é pura bomba tem gente inclusive tem uma pesquisa que foi feita na rua assim que os caras perguntam o que é a musculatura daquele cara grande tem gente que acha que é a injeção do músculo que faz o músculo ficar grande como se eu estivesse enchendo como se fosse um balão e não é isso as pessoas têm essa ideia muito distorcida então o hormônio bioidêntico via de regra o nome já diz se ele é bioidêntico ele vai ser uma molécula que o seu corpo vai reconhecer e vai saber lidar inclusive com os excessos porque a gente tem problemas na nutrição graves por exemplo com o glutamato monossódico sim que tem uma estrutura muito parecida com o nosso glutamato mas que na regra geral do corpo o glutamato que é feito exatamente da mesma do ácido glutâmico que pode virar o gaba que pode virar o glutamato quando ele está em excesso e eu vou dormir por exemplo eu faço ele virar gaba agora você mete um glutamato monossódico ele não vira mais outra estratégia que a indústria tem que eu acho essas coisas extremamente interessantes de estudar mas a gente sabe que são trágicas que é o tal do açúcar invertido então você olha a molécula do açúcar ela tem as cadeias aqui de carbono está tudo bonitinho ele pega um daqui e coloca para baixo literalmente fez a inversão que lá para aquele produto vai ser mais bonitinho porque ele vai criar uma consistência diferente porque aquele gosto vai não sei o que só que cara quando isso entra no organismo ele causa um que é isso que eu estava explicando agora é para ser desse jeito mas ó está faltando um pedaço aqui está errado o corpo diz que história é essa que negócio eu faço o que com isso você está preparado para uma mão assim e vem uma assim não dá não dá e dá bug o corpo consegue lidar às vezes sim só que a velocidade com que você fornece não é a mesma que ele consegue jogar fora e aí vai criando as doenças de acúmulo e essas doenças de acúmulo é o que a gente mais vê assim as pessoas criando aqui eu vou simplificar porque eu vou tirar um pouco também para tornar mais didático sim miomas é um acúmulo era um tecido que não precisava estar ali que está vindo e está parando e que tem afinidade com o útero é um problema de acúmulo moléculas que são lipofílicas elas grudam nas células de gordura e a pessoa fica inflamada por isso que fala que o obeso ele é inflamado por definição e quando ele passa a emagrecer e aquilo entra na circulação ele fica extremamente irritado e mais inflamado ainda e mais ávido para tentar comer de novo para jogar tudo para gordura de novo então é isso que a gente fala que é aquela catarse do emagrecimento se ele não vence essa barreira ele não consegue perder peso tem outros lipoma também entra aquelas depósitos de gordura que faz aquelas bolas que são os cistos os cistos sebáceos as próprias espinhas as acnes ela é uma forma de acúmulo só que o corpo escolhe ou para aquela molécula ou por causa do DNA que tem o manual dizendo acúmulo desse tipo de substância manda para o nariz para ele engolir de novo e a gente digerir essa porcaria de novo pronto a pessoa sempre com aquele nariz ranhento muco tosse produtiva vai para as vias aéreas tem gente ou dependendo da molécula que a estratégia do corpo é joga para o sebo é lipofílico manda para o sebo espinha cravo que daí o bichinho do cravo vai se alimentar vai se adorar aquele ambiente vai se partar vai se partar ah não isso aqui é para outro tipo de mucosa vai lá para o intestino manda lá diarreia desabsorção desbiose entende então aí depende do que que eu estou lidando mas consequência sempre vai ter só entraria nisso ou não o ovário palicístico eu acredito que sim deve ter uma relação porque tem relação daí não só necessariamente ao hormônio usado porque daí tem os disruptores hormonais dos alimentos tem os alimentos que não são alimentos que a gente põe na boca e aí tem tem N coisas que a gente poderia ou seja tem muitas coisas para fazer antes da gente pensar em fazer a reposição eu faço muito não faço mais tanto hoje porque eu não estou mais tanto na linha de frente mas fiz durante muito tempo a preparação de casais para engravidar e uma das coisas que eu sempre fiz foi tira cosmético tira coisas que são perfumes baratos essas coisas todas e tira plástico aí a pessoa fala mas por que plástico? porque ele ali quando você não sabe usar e você por exemplo coloca plástico dentro do microondas para aquecer uma comida vira um xenostrógeno um negócio que imita o que o corpo da mulher está fazendo e aí vira um caos vira um porque esse xenostrógeno ele não é processado da mesma forma o corpo não sabe o que fazer com aquilo e existem tantas coisas para a gente ir tirando do caminho por que eu estou falando isso e é importante os pais entenderem porque quando você vai olhar o nosso cromossomo com as linhas lá de DNA a gente descobriu lá no projeto Genoma que existem frações desse DNA que eles a gente achava que eles estavam inertes ali ou que eles não tinham função nenhuma depois a gente foi descobrir deu origem a hipogenética que aquilo que o pai faz a conduta que a mãe tem antes do nascimento da criança deixa uma pequena impressão nesse DNA que hoje a gente já sabe que pega três gerações passadas então o que meu pai fez o meu avô fez o meu bisavô fez até o momento da concepção de cada um ali está lá na impressão daquele DNA é por isso por exemplo que em 2023 eu fui para uma reunião lá nos Estados Unidos que é a reunião que reúne todo mundo lá para falar sobre quais os rumos que a gente vai ter na saúde do mundo e o cara falou o palestrante falou podem preparar porque a gente vai ter uma epidemia já tem né de pessoas com obesidade e vai ter uma epidemia de pessoas com problemas de visão aí depois eu fui perguntar para ele você tem uma bola de cristal como assim que projeção que você faz porque eu queria entender qual é a estatística que você faz e ele falou não isso aqui não é uma estatística isso daqui é a gente entendendo como é que essas três gerações aqui se comportaram a gente já sabe que aquela geração vindoura vai ter mais ou menos então a gente já sabe o que o DNA está dizendo olha vai ter mais ou menos porque pai, avô e bisavô se comportaram de uma determinada forma que agora a gente já sabe que vai ter predisposição e eu não sabia disso mas ele me explicou uma coisa interessante até a mãe fumante torna o filho predisposto a nicotina se ela tiver fumado durante a gravidez louco isso né nesse caso é porque você também estimulou já a célula da criança a receber aquele tipo de substância e criar receptores para aquilo então ela fica mais rápida e acontece isso com álcool acontece isso com nicotina acontece isso com algumas drogas agora existe também a influência do DNA antes mesmo a pessoa engravidou e parou mas tem informações que vai passar né então tudo sutil isso não é para gerar nenhum tipo de culpa nem nada em mãe em pai porque eu quando tive os meus filhos eu não sabia disso eu continuava comendo e às vezes fazendo coisas que hoje eu sei que são erradas mas o meu comportamento hoje não influencia mais o DNA dele está lá já foi já era já acabou a gente já sabe por exemplo eu estava lendo um estudo há poucos dias atrás que os níveis inflamatórios da mãe e a idade do pai podem a gente não sabe ainda não se tem certeza mas elas podem ter a ver com o aparecimento de autismo por exemplo níveis inflamatórios da mãe e quanto mais velho o pai é aumenta a probabilidade de que essa criança tenha autismo ah então é culpa do pai e da mãe evidente que não evidente que não não é nada disso mas é importante a gente entender essas coisas porque é entendendo isso que a gente vai fazendo essa conversão de o que eu posso fazer para melhorar a minha vida né esse momento da vida 30 anos 35 anos por que cargas d'água a gente começa a ter diminuição de hormônio aí vamos pegar o caso das mulheres que é mais característico a preparação da menopausa porque é nesta fase que supostamente é a a melhor sinalização para se ter filhos né a prole o mamífero como um todo existe um pico nesse pico vai vai precisar de um feedback se a pessoa não 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 teve filho ela nunca praticou um exercício das glândulas delas de produzir progesterona as pencas entende por isso que algumas pessoas falam assim pessoas que não tevem filho tem mais chance de ter câncer de mama o câncer de mama se protege com progesterona e é na gravidez que tem uma enxurrada de progesterona eu vou falar um absurdo aqui mas eu escutei isso e não sei se é verdade em alguns casos de início de câncer é sugerida a gravidez para ajudar a mãe no tratamento faz sentido isso ou não? por causa disso mas é que depende também do tipo de câncer então a progesterona ela é protetora a progestina não os sintéticos não bioidênticos eles não são protetores eles às vezes podem ser causadores porque eles justamente inibem essa recepção então e os 35 anos também no homem é o vigor físico é o vigor energético então ali é o inclusive a densidade óssea é aos 30 35 anos né densidade muscular é aos 25 e aos 35 a densidade óssea tem gente que consegue levar para mais tempo e vai levando assim e ali que é a ideia do 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 pico e essa sinalização da da família da prole da dos comportamentos é o que vai dizer assim olha chegamos no pico peraí teve filho não teve filho vai precisar de mais energia ou não vai precisar de mais energia olha demos todo o organismo deu tudo que precisava para esse momento a gente ainda tem um gás aqui mas o nosso auge está neste ponto se a pessoa não fez uso gente eu acho que o ambiente lá fora não está legal para ter filho então não sei vamos ver como é que está os recursos aí e aí que entra a qualidade da alimentação se eu falto se eu adoeço se eu deprimo se eu não alimento o corpo corretamente se eu não estimulo se eu não exercício se eu não descanso se eu produzo rios e rios de 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 cortisol por estresse eu vou levando o corpo a dizer peraí o ambiente não está adequado para ter prole e olha que interessante quando você tem uma criança lá de 10 a 15 anos naquele amadurecimento se você estressa ela acontece igualzinho a planta se uma plantinha está está crescendo e ela atacada por um bicho alguma coisa ela começa a florescer antes porque está na hora de deixar prole está na hora de deixar descendentes está na hora de deixar filhos porque é uma estratégia da biologia de amadurecer rápido para daí ter o filho e é por isso que hoje algumas crianças estão por causa da sexualização amadurecendo mais cedo só que isso tem uma consequência interrompe o desenvolvimento do QI poxa vida vocês sabiam dessa? dizem que essa geração que está hoje as últimas duas gerações são as gerações que teoricamente na evolução que a gente vai acompanhando a história da humanidade a gente vai sempre sendo melhor 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 disse que possivelmente essas gerações serão menos inteligentes do que as anteriores por isso que a gente tem que tomar cuidado porque existe tanto na parte de nutrientes nos alimentos da industrialização quanto dessa questão de comportamento porque a falta de nutrientes e o estresse do organismo faz ele também se sexualizar mais rápido porque ele precisa fazer a dinâmica biológica de causar a deixar as sementes né e isso a gente tem histórias ao longo da vida por desastres catástrofes coisas assim que vão mantendo a civilização existente por causa dessas estratégias biológicas só que quando você tem esses momentos de estresse e vai sendo mantido vai entrando numa exaustão e o corpo fala peraí se eu estou precisando trabalhar tanto se eu estou precisando não dormir nada o que será que está acontecendo nesse ambiente externo eu acho que não está adequado para investir na próxima prole então pode baixar esses hormônios porque a gente precisa entrar ou numa hibernação ou garantir fugir de um tigre porque o cara está com adrenalina e o cortisol lá em cima é como se o corpo estivesse dizendo assim olha não vamos pensar em outra prole agora porque eu tenho que sobreviver e daí ele fala tá bom eu não vou investir só que isso vai atrofiando isso acontece com falta de nutrientes isso acontece com ambientes estressantes isso acontece com mal planejamento familiar também entende a pessoa deixa para pensar na família em ter alguma coisa assim lá para os 50 anos isso aí não dá ruim biologicamente já não é mais viável tem reposição hormonal para essa essa idade tem mas a reserva de óvulos que ficou na mulher e a qualidade até das gônadas masculinas nessa idade já não vão ter o mesmo desempenho diminui quantidade de esperma diminui motilidade desse esperma espermatozoide eu vi um estudo há algum tempo atrás achei muitíssimo interessante que o estresse ele tem uma ação que pode ser diferente no homem e na mulher pegando um pouco dessa lógica o que esse estudo mostrou que quando eles põem o estresse sobre as cadelinhas elas não reproduziam mais mas por que que não reproduz mais a lógica é bem simples o ambiente não está favorável à reprodução só que quando eles foram fazer os estudos em humanos eles perceberam que pode haver um descompasso entre homem e mulher porque a semente do homem precisa ser passada para frente o mais rápido possível então aumenta e eles estudaram inclusive pessoas obesas com problemas e tendências a distúrbios sexuais de excessos exatamente por isso esse ambiente ele está tão ruim que é melhor passar logo para frente isso e aí essa vontade ela aumenta no homem mas ela diminui drasticamente na mulher então e aqui é dedução aqui não é estudo aqui é o Júlio falando mas eu vejo muito isso em alguns lares quando você começa a ter conflito por sei lá falta de dinheiro problema com trabalho coisa do gênero você tem um descompasso e aí tem um rompimento desse casal por não conhecimento das duas partes porque pode acontecer desse cara estar lá com a sua vontade com a sua libido mais alta induzida por uma inflamação por um contexto ruim e ele imaginar a minha esposa não está comparecendo e ela dizendo putz eu acho que ele não está me entendendo e esse descompasso pode gerar um rompimento infelizmente acaba acontecendo porque esse não conhecimento outro exemplo que me vem à cabeça agora nessa mesma lógica é esse período em que a mulher está grávida a mudança hormonal da mulher é absurda absurda muda tudo e às vezes dependendo do período o período de aleitamento por exemplo o cara libido tchau foi por espaço se o cara não tiver consciência disso ele vai achar que não quer não é isso não é outra coisa muda tudo eu achei bem interessante esse estudo porque ele tem relação com essa questão mas tem fisiologia tem fisiologia porque o veja a progesterona ela é a base para a produção de cortisol mas também é para o DHEA para a testosterona para depois vir o estradiol o estradiol é o hormônio de libido da mulher se você está em um ambiente estressor e converte-se a necessidade de produzir cortisol isso aqui tudo é apagado olha que lógica cara isso é lindo demais entende então o comportamento estressor ele é apagado só que no homem ele ainda consegue ter uma reserva de testosterona a mulher também tem só que como a mulher já tem menos ela não consegue fazer disso o seu novo estradiol mas o homem ainda consegue fazer a conversão para a testosterona que precisa de um passo a mais para fazer o estradiol só que convertendo quase tudo ali para o cortisol o homem ainda tem mais tempo de libido mas fatalmente vai chegar na andropausa uma pessoa muito estressada assim isso foi o que o estudo mostrou característico as pequenas crises baixam a libido na mulher e temporalmente pode aumentar no homem mas com o passar do tempo todos os estudos mostraram que cai também para ele é que é o último do homem quando caiu o libido quer dizer que caiu um monte de coisa o da mulher é um dos primeiros que cai porque a mulher ainda é estimulada pela ocitocina quer estimular a ocitocina da sua mulher de um beijo que demore mais de 6 segundos e um abraço que demore mais de 20 segundos pronto falei cara quanta coisa simples e vamos combinar que é bom demais é bom demais eu estava vendo outro estudo citando um pouco isso sobre a questão da saúde da próstata e esse estudo se eu não me engano é um estudo em inglês que ele mostra que se esse homem estimulou essa próstata pela ejaculação pelo menos 20 vezes no mês o estudo falava entre 10 e 20 vezes mas 20 vezes foi o melhor índice a próstata tem uma função então eu estou dando função para ela a pessoa tem a menor tendência a desenvolver hiperpelasia quer dizer use esse troço mas como é que vai usar se não tem testosterona a pessoa está lá numa vida estressada não come direito não coloca as vitaminas para funcionar e daí ele procura o médico e falou doutor me dá uma testosterona não é tão simples assim ainda vindo de fora e fora o cigarro porque ali próstata e cigarro e bebida também sempre bebida arrebenta a creatina enfim sua opinião sobre o atendimento integrado de vários profissionais para resolver questões hormonais faz sentido? totalmente a gente falou de abraço e beijo componente psicossocial psicológico eu tenho que entender a parte de trabalho desenvolvimento muscular dos hormônios das miocinas o músculo que trabalha modula neurônio modula glândulas modula aquece o organismo circula e cria boas condições para supra-renais glândulas da pituitária da o hipotálamo os eixos né então você vai precisar de uma educação uma educação física se você não está com a parte ósteo muscular você vai precisar de uma fisioterapia para se mexer bem né e recursos do corpo aonde que está a alimentação você vai precisar de um nutricionista né aliás saúde ela começa pela boca na medicina chinesa o que centraliza todos os órgãos falam que toda a energia começa no rim mas toda a matéria começa no estômago então a matéria começa no estômago a energia começa no rim e ali que a coisa começa a girar então a gente tem basicamente estes estes detalhes para a gente sempre ficar observando numa saúde como um todo veja toda a parte de saúde ela tem que ter uma harmonia entre essas as glândulas mas o meu comportamento eu comigo mesmo eu com o mundo eu com os outros né os recursos eu com os recursos os alimentos os nutrientes e também o descanso né esse é tempo perdido dormir é tempo perdido esses dias eu estava falando com uma paciente minha que na cabeça dela descansar é só o sono né e eu falei para ela não querida se você estiver andando numa esteira numa velocidade de 10 e você aumentar para uma velocidade de 12 você não precisa parar para descansar se você voltar para o 10 de novo você descansa enquanto você caminha só que se você não faz atividade física a velocidade de 2 vai te cansar né sim exatamente esse é o grande problema as pessoas não conseguem ver isso para quem trabalha com o cérebro dar descanso para o cérebro é necessário tanto quanto dormir então você praticar algo um xadrez pensar em outras coisas né sair com a família fazer um piquenique também é um descanso para o cérebro então tem tem tudo isso cansei de tratar overtraining né que é o excesso de treino essas coisas causando problemas endócrinos sabe então inclusive fertilidade vai para o saco né se não exagerar um exercício fertilidade foi eu já tive um paciente um grande amigo meu ele estava tendo sinais de pré-diabetes por causa do estresse físico levando muito cortisol e aquilo gerando um pico de pico não né mas uma glicemia mais elevada e aquilo gerando um pré-diabetes olha só e ele achando que estava se cuidando para exercício físico moderado esse é o grande ponto né deixa a atividade física intensa para o atleta que está lá com acontamento enfim né doutor Indrigo você sabe que é louco conversar com você né eu adoro isso aqui é um cachaço vici estranho aqui cara isso aqui é bom demais agradeço novamente a sua vinda aqui e espero que a gente ainda faça muitas dessas o meu melhor call host do mundo hoje é meu convidado estou explorando ele aqui seu recado final para essa turma que está ouvindo a gente bom o recado é conheçam a fitoclínica conheçam os seus limites conheçam os seus médicos os seus fisioterapeutas conheçam para você conhecer a sua saúde você tem que mergulhar nesse universo você não consegue trabalhar sem uma saúde boa você não consegue dinheiro sem uma saúde boa você não consegue um bom relacionamento sem uma saúde boa então a gente tem que saber priorizar primeiramente de tudo a energia que vem lá de cima Deus no céu nós aqui com os recursos na terra cuidando da nossa saúde é isso que eu tenho que trazer para para todo mundo e desejar a todos que sempre fiquem em paz cuidando de sua saúde de sua família das coisas mais valiosas que são as nossas virtudes e os nossos familiares e as nossas relações humanas sensacional e você que está acompanhando a gente até esse exato momento e ainda não é escrito pela madrugada quase que eu pulo do outro lado da câmera escreve ativa o sininho e se você achou que a conversa aqui ela te ajudou de alguma forma ou possa ajudar outras pessoas compartilhe esse vídeo será muito grato para nós que essa conversa chegue a outras pessoas e que só um dia nós possamos formar um exército de pessoas mais equilibradas e muito mais felizes super beijo é uma longa que as pessoas podem se concernerem como um exército ou não o 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 Obrigado.